O veterano se atentou em processo de recrutamento do FFDTL em uma maneira de fazer o que o Soares Maia já tomou documentos completos, mas o processo de seleção de documentos em uma maneira de fazer. Também os veteranos se atentam em considerar o processo de recrutamento do FFDTL em uma maneira de fazer o que o FFDTL faz. Os veteranos se atentam em uma maneira de fazer o que o FFDTL faz. Em primeiro lugar, o FFDTL é o responsável do FFDTL em uma maneira de fazer o que o FFDTL está feita. Depois, ao mesmo tempo, o FFDTL inclui o FFDTL e o FFDTL. E ao mesmo tempo, o FFDTL envolveu a verificação dos veteranos. E a oportunidade é que o FFDTL também possui o FFDTL. A gente tem que fazer uma resposta para a gente que contribuiu na luta. E o momento é que a gente tem que fazer uma pessoa. E a gente tem que fazer uma pessoa que vai fazer testes. Testes para os candidatos do recrutamento do Valentina Fraterna. Os candidatos têm uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós recomendamos que o comandante da região 438, que eles reforçam isso. Os candidatos têm uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós recomendamos que o comandante da região 438, que eles reforçam isso. Os candidatos têm uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós recomendamos que o comandante da região 438, que eles reforçam isso. Além disso, os candidatos têm uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós precisamos que o comandante da região 438, que eles reforçam isso. Nós temos uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma recomendação de homenagem. Nós estamos fazendo uma recomendação de homenagem, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma recomendação de homenagem. Comando a FFDTL se precisa em uma atos nem. O candidato Sirius e Município dili tirou um exame médico no teste físico e a centro de formação treino FFDT limitinário. Na plan severo, Clementino Maia, Xemén.